Jesus, Senhor, fala a ele, do alto da cabeça, a planta dos pés, para que o Senhor Deus no nome de Deus seja glorificado, o Senhor nessa terra, porque foi o Senhor que estabeleceu esse dia, essa hora, Pai, em nome de Jesus, do alto da cabeça, a planta dos pés, eu abençoa a vida dele, em nome de Jesus. Amém! Amém! Deus sabe que todas as casas, Senhor, fala a glória do Teu nome, que o corpo dele, Senhor, seja sarado, glorificado, seja o Teu nome, Pai, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, fala a ele, do alto da cabeça, a planta dos pés, para que o Senhor Deus no nome de Deus, Senhor, seja glorificado, Senhor, nessa terra, porque foi o Senhor que estabeleceu esse dia, essa hora, Pai, em nome de Jesus, do alto da cabeça, a planta dos pés, eu abençoa a vida dele, em nome de Jesus. Amém! Amém!